Tá vendo? Pra que ficar chorando agora o futebol do Brasil aqui, ó? Chama o pessoal pra assistir TV Fama, que só tem mulher bonita, só tem coisa boa aqui. Agora a garota fitness Graciela Carvalho deu um fora em um jogador de futebol. Olha só o que ele perdeu. Graciela Carvalho veio assistir a partida entre Brasil e Colômbia, aqui na quadra da Rosa de Ouro. E aí, curtiu o jogo? Achou que foi válido? Quase empatando, né? Coração a mil, desesperada. Agora, você, analisando ali os jogadores, quem você acha que tá saindo melhor em campo? Olha, eu não entendo muito de futebol, mas quando se fala de seleção a gente torce horrores. Mas assim, ah, Neymar, joga demais. Ah, acho que um pouquinho de todos, mas assim, meu preferido é o Neymar. Graciela ainda falou mais a fundo sobre a estética dos jogadores, já que tempos atrás teria gerado uma polêmica ao dizer que não existe jogador de futebol bonito. Algumas mulheres se rendem à beleza dos jogadores. Algumas falam do popozão do Hulk, outras falam do Neymar. Eu quero saber, tem algum jogador que você acha muito bonito? Olha, eu nunca achei jogador de futebol bonito. Gente, que coisa! Na seleção brasileira, o que joga mais é o Neymar, eu acho. Mas bonito, que tem um corpo bonito. Um bumbumzinho. Primeiro homem na minha vida que eu vejo que tem bumbum, gente. É verdade? Que legal! Realmente é o Hulk. O Hulk é o Miss Bumbum. Agora, você não acha que você pode ser mal interpretada quando você diz que nunca achou nenhum jogador bonito? Não é um preconceito da sua parte? Não, eu não acho que é um preconceito. Gosto é gosto, gente. Realmente, eu nunca achei jogador. Jogador de futebol é uma coisa que nunca me atraiu. Será? Na verdade é, nenhum tem. É lindo, maravilhoso, tem um piso bonito. A não ser da Alemanha, da França. Ah, pô, gente. Desculpa, mas essa é a minha opinião. Graciela também falou de Geise Arruda, que há poucos dias revelou estar entrando de cabeça nos exercícios físicos. Você é uma mulher completamente envolvida no meio fitness. E eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte. A Geise Arruda acaba de perder 10 quilos. Ela disse que quer perder mais 8, começar ali as atividades físicas e chegar ao corpo da Juju. Você acha que ela vai conseguir em quanto tempo? Eu acho que se ela for disciplinada, ela consegue. Talvez no futuro. Agora. Então, acho difícil, né? Não adianta a gente ter disciplina. Alimentação, as pessoas falam que não, mas é 80% a alimentação. Depois que eu discutei isso, sua corpo correta. Eu tenho o meu dia do lixo, claro. Mas se a pessoa tem disciplina, se ela tem um foco, um objetivo, ela consegue.